Fala pessoal, agora vou dar uma dica de como colocar o Ghost Recon dublado em português. Então muita gente ainda não sabe né, nem eu sabia disso, mas um inscrito meu me deu essa dica aí no canal. Você aperta aqui options, você vai lá na engrenagemzinha aqui né, aí você vai em configurações, aí você vai apertando R2 até esse ponto aqui né, que dá o sistema de idioma. Aí tá vendo que tá em inglês né, você clica aqui, aí aqui ó, você clica em cima aqui pra baixar, do Brasil e do Português. Ele vai entrar na PSN lá, daí você vai ter a opção de baixar lá, depois de baixado você consegue mudar o áudio. Beleza? Aí é só vir aqui trocar o idioma pra português depois de baixado. Então se gostou do vídeo, deixe seu like aí e até a próxima dica de Ghost Recon. Valeu!